Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a XP, acaba de lançar mais uma conta digital e agora mais um cartão, porém a bandeira é diferente, é a bandeira Mastercard e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Em busca de continuar seu crescimento e ajudar os seus clientes a se manter junto à conta da XP a XP lança uma conta global internacional, em dólar, onde o seu cliente vai poder usar o cartão de débito Mastercard em mais de 220 países, né? A XP busca justamente uma concorrência que é dessas contas globais, né? Como Noman, Wise, Revolution, Avenue, Banco Inter, Account, C6 Bank Global ou seja, olha o quanto de contas que existem internacionais que já fazem para os seus clientes possam usufruir de uma conta internacional sem contar o Bradesco que acabou de lançar dele também essa conta que o Danilo está mostrando, que é mais uma conta global que nós temos, né? Então o Itaú tem Avenue, né? Bradesco tem agora também a Nômade que é um macro de sucesso aí o Banco Inter com a sua conta global, a Cout, o C6 Bank que já está há muito tempo aí com a sua conta global aí você vê o Revolutio que chegou agora, o Wise que está aí forte também e agora a conta da XP Global, a Cout, que é uma conta que tem um cartão Mastercard uma conta sem tarifa e um cartão sem anuidade da XP vamos entender um pouquinho essa nova modalidade que a XP lançou XP lança conta global e cartão para transações em dólar com a bandeira Mastercard e sem mensalidade a conta global será iniciada para a base de clientes que já possuem a conta de investimento internacional no banco o lançamento do cartão de débito amplia ainda mais o portfólio de produtos offshores da XP que já conta com a opção de investimentos em renda fixa renda variável e fundos a partir de agora, os clientes terão acesso também aos serviços do banco digital no exterior seja para viagem ou para compras online a nova oferta de produtos e serviços busca atender as necessidades dos nossos clientes que primam pela qualidade e por diferenciais em relação ao que é oferecido por outros players de mercado o cartão de débito internacional será integrado a todo o nosso ecossistema da XP trazendo a proposta do One Stop Shop com todos os serviços dentro de um mesmo aplicativo isso reforça ainda mais a nossa estratégia de participar da vida do cliente em todos os momentos, afirma José Berrenguer, CEO do banco XP o mercado está competitivo então, se vocês pegarem alguns anos atrás nós tínhamos aqui pouquíssimas contas que falávamos de conta global com a chegada desses bancos digitais e do crescimento da plataforma global os brasileiros começaram a usar então essas contas eu, por exemplo, só uso a conta Nômade a Nômade para mim é a melhor conta que tem internacional só foco na Nômade nunca tive problemas com a Nômade inclusive já gravamos vídeos lá em Miami usando o cartão da Nômade e tem também a Wise que eu nunca usei assim no dia a dia temos a Revolut que eu fui convidado a ter o cartão ouro o cartão de metal que vai chegar para mim agora no mês de setembro e demais contas que algumas eu já usei e também agora a conta da XP a XP ela quer continuar com seus clientes na sua base ou seja, o cliente não precisa sair da sua carteira para ir para outra, para usar um cartão de débito ou fazer investimentos fora do Brasil então ele continua aí firme e forte a XP junto ao mercado segundo Luisa Garcia, Reordes de Contas Digital e Global da XP Inc o lançamento é um complemento aos serviços já oferecidos o DNA da XP são os investimentos então iniciamos a internacionalização com a conta de investimento agora com o produto já consolidado viemos com o complemento que é a conta global na parte de banking dados da BEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostram que o turismo e consumo internacional estão em alta o uso dos cartões no exterior aumentou 36% no primeiro semestre de 2023 brasileiros gastaram mais de 5,9 bilhões com cartões fora do país neste período olha que legal hein quais são as características principais do cartão da XP? dá uma olhadinha conta em dólar integrado a conta de investimento internacional cartão digital e físico débito na rede credenciada Mastercard e saques abrangência global cartão aceito em mais de 210 países câmbio 24 horas IOF alíquota de 1,1% integração com as principais wallets sem mensalidade ou taxa de manutenção e o que o cartão da XP tem aí em benefício por ser um cartão de débito Mastercard? ele seria pra gente o primeiro cartão World Mastercard no país que existe uma versão da Mastercard Black e logo abaixo o World então o cartão é elegível ao World Mastercard que é o benefício da bandeira Mastercard no cartão de débito da XP abaixo do Mastercard Black concierge Mastercard Aeroporto serviços de viagem Mastercard descontos exclusivos em jet e private e car service oferta de experiências price oportunidade de participar de experiências exclusivas e únicas são as principais características do cartão global World da XP pessoal, tá aí pra vocês a modalidade XP internacional cartão global XP mais uma conta internacional para brasileiros por enquanto e o cartão já pode ser solicitado também junto à conta internacional se você gostou, você vai abrir uma conta tem uma conta global comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa expertise aí da XP aqui pelo canal Cartões de Crédito e Total Renda bom para os abraços então Bruno Cleiton, um grande abraço Fabrício Rodrigues, um grande abraço Henrique Pilonato, um grande abraço Ricardo Totin, um grande abraço pra você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus